O que é que você quer? E o que horas são? Tarde. Estão todos dormindo. Posso acordar. Basta gritar. Acorda todo mundo, principalmente a tonta da sua mulher. Quer ver? Por que você está fazendo isso? Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Você vem perguntar a mim por que eu estou fazendo? Nós podemos nos dar tão bem, Olivia. Basta você entender... Eu vou gritar! Não, não precisa. Estou cansado. Vou dormir. Nós temos muito tempo. Não sei por que você estimula a ter paciência. Confesso que isso é raro. Você sabe como eu amei aquela mulher na corte. Eu lhe contei mil vezes. Me desesperei mil vezes. Agora você sabe quem ela era. Quem ela é. Eu só conheci seu pai depois. Quando eu achava que tinha sido abandonada, desprezada. A carta da minha avó. Eu pensei que jamais veria o Inácio de novo. Muito menos aqui na Ouro Verde, que eu nem sabia que existia. E agora eu não posso deixar o Henrique de um momento para o outro. Ele não desconfia de nada. Ele não suportaria descobrir que o homem que eu amei, que ele ainda acha que me traiu, me desprezou, me abandonou, me enganou. É o seu próprio filho. Ele tem que saber algum dia. Não temos culpa de nada. Ou então nunca saber. Não é verdade. Eu só queria um pouco de tempo. Eu não pretendo esconder isso do Henrique para o resto da vida. Mas é que agora, de repente... Mentira, mentira! Você nunca vai ter coragem. Está sempre pedindo um tempo. Nosso pai nunca vai se ter preparado para saber. Vocês são dois egoístas. Os dois. Mas como? Se o tempo todo eu tento esquecer de mim e pensar só no seu pai? E em mim? Quem pensou? Está certo que eu inventei para mim mesmo essa história de me casar pelo dote para ajudar o meu pai, mas... Vocês sabiam o quanto eu amava. O quanto eu amo, Alice. Eu estou disposto a me casar com ela. Mesmo sabendo que é apaixonada pelo Inácio. Eu queria conquistá-la com o tempo. Inácio me disse que você percebeu, mas... Mas não deu a mínima para os meus sentimentos. Muito prático o Inácio se casar para se livrar da tentação de trair o próprio pai. Eu queria ir embora com a Esther. Eu queria. Ainda quero agora. Mas eu só queria esperar. E aí o Inácio casa com a mulher que eu amo. É muito prático. Você não pode se casar com a Alice. Porque ela é apaixonada por você. Que ama a Esther. Só que ela não pode dizer nada ao meu pai. Porque meu pai a ama. Você tem razão, Inácio. Ele tem que saber de tudo. Assim que chegar em casa, eu vou contar tudo a ele. Não, Abelardo, por favor. Eu sei que está ferida. Eu não acredito em você? Alguém pensou em mim? Eu pensei em você. Foi por ter pensado em você que eu... Resolveu se casar com a mulher que eu amo? Deixe que eu penso nas coisas que são boas para mim. Você não pode se casar com ela. Por que não posso? Por que não? Tantos homens e mulheres se casam mesmo sem estar apaixonados. Não pode por quê? Por que não posso? Por que não posso? Por que não posso? Você não pode se casar com a Alice Ventura. Porque você é irmão dela. Você é filho do Gino Ventura. E da nossa mãe. E da nossa mãe.